One Punch Man tem diversos mistérios profundos que se tornam maiores quando o autor decide retornar a capítulos passados para redesenhá-los adicionando novas informações que só colocam mais uma camada grossa de dúvidas porém com uma dessas novas imagens podemos descobrir coisas interessantes que remetem a origem dos humanos, dos monstros, dos poderes, dos heróis e até mesmo dos limitadores tudo isso convergindo para um ponto, a entidade de Deus que pode conceder poderes e confiscá-los junto da sua vida quer saber a origem de tudo? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari, que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, voltando ao mundo de One Punch Man Eu parei de falar de One Punch Man? Não pare, por que eu estou dando uma breve pausa aqui? Porque os capítulos tem uma carência muito grande de lançamento e porque o Murata está redesenhando direto novos capítulos, inclusive vou citar um deles aqui para vocês verem como muda tudo Então espero lançar mais capítulos, ter novas infos, compilo tudo e trago em um vídeo como é esse o caso aqui Inclusive esse vídeo traz coisas muito legais sobre a entidade de Deus e a origem de poderes, limitadores assistir até o fim porque está bem interessante e tem novidades aí Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber notificações de vídeos como esse Se você já é inscritão mangalático, dispara o like e agora com vocês tudo sobre One Punch Man 153 Esse capítulo 153, apesar de trazer coisas bem misteriosas, não tem como não citar Garou mostrando todas as suas técnicas na luta de Bang e Bomb Foi simplesmente maravilhoso, parece que o golpe final que Bang desferiu aqui no rosto de Garou O fez acordar definitivamente, mas Bang acaba nocauteado em troca disso A luta incrível chegou ao fim, mas que luta? Bang vs Garou deve ser uma das melhores batalhas de artes barciais de toda a série Algo que eu realmente acho incrível sobre o Murata É a maneira como ele consegue coreografar as lutas em um mangá Tudo é tão expressivo e intencional Eu normalmente acho lutas de mangás com vários capítulos um tanto quanto chatas Mas Bang vs Garou nos ensinou tanto sobre os dois personagens que você nunca acaba ficando entediado Com isso passamos para o ápice Zombie Man e o Imperador Mendigo tendo uma conversa semelhante a que tiveram na webcomic Fonte de origem do mangá, mas aqui podemos ver uma grande novidade inserida pelo autor Aqui o Imperador Mendigo vê Deus aparecer atrás da lua e uma cena Lovecraftiana aterrorizante e impressionante Isso inclusive pode confirmar talvez a relação de Deus e a lua E porque a lua foi tão protagonista desde que Murata assumiu o mangá Será que o choque de Saitama na lua pode ter deixado Deus mais ativo nos últimos tempos e antes do previsto? Bom, por fim vemos como Deus tira a vida do Imperador Mendigo antes que ele possa falar com o Zombie Man sobre essa entidade Parece que Deus pode tirar a vida daqueles que aceitaram o seu poder, mas como? Vamos lá Primeiro de tudo que a entrada de Deus foi aterrorizante e insana As páginas com Deus parando na lua, olhando para a terra Ele apenas se dissolvendo Isso realmente me perturbou Eu nunca esperaria isso de um mangá como One Punch Man onde a comédia soa tão alto E isso traz muito dos elementos do terror cósmico Como humanos são nada mais do que poeira sem a compreensão dos terrores perdidos no espaço Mas esse Deus que vemos aqui muito provavelmente é apenas uma projeção astral Que não pode ser revelado fisicamente por conta dos cubos e do Blast Como o corpo original foi selado naquelas rochas ou dimensão diferente E é guardado por Blast atualmente Deus no máximo projeta sua consciência e talvez algum tipo de corpo parcialmente reconstruído E circulando por aí concedendo poderes às pessoas Talvez isso explica porque Deus se parece com uma massa de carne e ossos monstruosos Ao invés de um organismo totalmente desenvolvido Porque ele ainda está preso E os cubos também são o que permitem essas projeções Por isso o Blast os coleta Não só por permitir que se entre em contato com Deus Mas também para mitigar o seu alcance E eu não sou de duvidar que existe um desses cubos perdidos lá na lua Só que agora que o Orochi foi sacrificado Talvez Deus volte à vida em breve Mas como assim? Isso é muito interessante porque tivemos um redesenho da luta de Saitama e Orochi Que talvez você meu amigo nem mesmo ficou sabendo E nela temos Orochi achando um templo ancestral Que nem mesmo o Psykos tinha conhecimento E nele temos uma revelação e tanto Orochi vê pessoas fazendo sacrifícios para ele com os dizeres Cruzando a vastidão do tempo Nosso Deus há de ressuscitar nesta terra Quando um sacrifício digno for oferecido nesse altar Só que Orochi só viu a metade inferior desse desenho na parede E interpretou como ele sendo um Deus A quem eram feitos os sacrifícios Mas a imagem completa realmente mostra ele como sendo parte do sacrifício Para a entidade humanoide conhecida como Deus E aqui as coisas ficam legais Você já se perguntou porque alguns humanos desenvolvem superpoderes no universo de One Punch Man? E não estou falando apenas de Saitama Estou falando dos outros heróis e artistas marciais Mas olha que coisa interessante Nenhum dos heróis do mundo de One Punch Man tem poderes incompreensíveis Como acontece geralmente com os monstros Peguemos os heróis classe S Considerados os mais poderosos Todos eles tem uma explicação lógica dentro do mundo de como eles são poderosos Tanque Top Master Puri Puri Dark Shine Treinamento de força Bang Silver Fang Treinamento em artes marciais Homem Zumbi Experimentos genéticos do Dr. Genus Seu único poder na verdade é a imortalidade e a regeneração Entretanto física e mentalmente ele ainda é uma pessoa mediana Metal Knight Drive Knight Genus Blue Flame Gatling Gun Melhorias tecnológicas Fubuki Tatsumaki E os outros aspers que surgem Um poder desde o seu nascimento Muito provavelmente genético Ou de outra forma ocorrendo naturalmente nessas pessoas Flash Flash Sonic Treinamentos e técnicas ninjas Até mesmo Boros O pináculo individual de uma raça Que se tornou intrinsecamente super forte Ao evoluir em um ambiente hostil É claro que muitos desses personagens Já vimos alcançando feitos muito maiores Do que poderíamos esperar de coisas como Treinamento de força e artes marciais Mas todos caem nessa licença poética Você não tem lasers saindo dos olhos Controle de matéria Divisão celular Todos os heróis se esforçaram Para se tornar o que eles realmente são hoje Só que os monstros São diferentes Sabemos que vários monstros Surgiram Pois tinham uma intensa Obsessão por algo Que os transformou Tal como o Krabirante O primeiro monstro Que o Saitama é conhecido Por lutar Ou atualmente Garou e toda sua obsessão Pelos vilões e pelos monstros Talvez a origem dos heróis Seja justamente por conta De Deus que chegou a terra Em um tempo ancestral E foi selado aqui Ou por algum poder maior Ou ele mesmo se retirando Para um sono de eras Deixando cubos para observar A evolução do mundo E com isso Até mesmo Criando-se uma seita de adoração Que é a que vemos nesse mural Com Orochi Talvez esse ser Deu origem A própria raça humana E por isso Temos ele recrutando Atualmente seres Como o Homem Vacina Ou o Imperador Mendigo Para parar A destruição Que a raça humana Vem causando Na terra Se os humanos Realmente tiverem Uma origem Ligada Na criação Dessa entidade Isso é interessante Pois pode ser Que Deus Controle de alguma forma Os limitadores Porque os humanos Estão todos conectados Ao poder de Deus Seu limitador Dita quanto de poder De Deus Eles podem usar Ele concede Aqueles com limitadores Baixos Os poderes Que vemos O Imperador Mendigo Usar através De uma canalização De poder Saitama Não é afetado Por nada Que Deus faça Porque ele não tem Limites Para Deus Se conectar Ele estaria Fora dos limites Da criação Por algum motivo Que provavelmente Vai ser a sua rotina Boba de malhar Ou a falta De ar condicionado Ou comer As suas bananas Saitama Removeu O seu limitador Sem o uso De Deus Removendo assim A quantidade De poder Que ele pode Utilizar De Deus A qualquer momento Notem Como as células Dos monstros Parecem Quase Exatamente Iguais Ao corpo De Deus Apesar Das células Virem De Orochi Sabemos que Orochi De acordo Com o Psyclos Durante a sua vida Passada Como sendo Um humano Era um homem Quebrado Que já estava Perdendo Completamente A sua humanidade Quando ela O conheceu Isto o tornou Um candidato Perfeito E adequado Para ser O futuro Rei dos monstros O mural O mural O mural Nos revela Como Orochi Nasceu Por sacrifícios E fusões Feitas por Psyclos E quando ele gera Essa célula Monstro Ele na verdade Está gerando Células Com o poder Menor De Deus Por isso Humanos Viram monstros Quando humanos São tocados Diretamente Ou pelo cubo Ou por Deus Ganham seu poder Por outro canal De acordo Com o esperma Negro O imperador Mendigo Não parece usar Nenhuma energia Para criar As suas esferas De luz Isso fez O esperma Se perguntar Como é que Um esperma Se pergunta Mas bem O esperma Negro Se perguntou Se a energia Necessária Para criar Tais esferas Vinha de outro lugar Sim Diretamente Da fonte Primordial Que é Deus E não a toa O mendigo Derreteu aqui Ele era um canal Para energia E Deus Tomou ela de volta Confiscando Sua vida Junta A palavra Confiscar É muito importante Quando usar Pois confiscar É tomar algo Como punição Ou em virtude De determinado Direito Talvez Deus Tenha o direito Sobre o controle Dos humanos E os humanos Acabam Como monstros Por conta Das suas Obsessões E se Deus Fizer parte Desse processo E for como Um desejo Concedido Deus Estava procurando Pelo humano Perfeito Para que os Cubos Aumentassem Muitos seus Limites Afim De criar O monstro Ameaçador Para a humanidade O sacrifício Perfeito E Orochi É esse monstro Os preparativos Estão prontos Para a maior Ameaça Que os heróis Já viram Uma verdadeira Ameaça De Nível De Nível De Nível Da origem Da origem De alguma Dessas coisas Ou dos monstros Ou dos limitadores Ou da própria Raça humana Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esquece De ativar o sininho Para receber notificações Quando tiver mais Vídeo de One Punch Man Meus amigos Até a próxima Valeu por assistirem Vídeo de One Punch Man